Simbora junto, olha só, a gente mostrou aqui, não foi uma, duas, foram várias vezes, a dor de cabeça de quem precisa pegar ônibus no Parque da Lagoa, por causa da construção do novo terminal de passageiros. A novidade é que a obra que começou lá no dia 26 de maio, vai ser entregue hoje, gente. Quem tá por lá é o Carlos Daniel, e ele vai mostrar agora em detalhes, pelo pouco que eu vi, Carlão, ó, ficou muito bom, ficou lindo demais por aí. Bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Amanhã, meu filho. Oi, João, bom dia pra você e pra toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Amanhã. Pois é, é uma estrutura nova que oferece mais conforto, essa é a principal proposta, né, ofertada pela Prefeitura e outras secretarias junto à construção desse novo terminal de passageiros no Parque Solão de Lucena. Pra você que tá acompanhando o nosso Correio Amanhã, você já percebe que a estrutura, ela oferece aí quatro novas plataformas, né, diferentes aí, onde as 67 linhas que circulam pela capital vão passar a partir das 7h30 da manhã. O que chama a atenção é que elas trazem justamente mais informações, informações mais claras. Aqui, por exemplo, na plataforma 01, você já vê, assim que entra aqui no novo terminal, as linhas que circulam, uma linha 003, 202, 203, 204. Então aí o passageiro tem essa informação de cara, mais acessível, mais objetiva e mais fácil de observação também. Além disso, a nova estrutura de passageiros oferece essa estrutura que esses bancos, pra que os passageiros fiquem aguardando enquanto os ônibus chegam, com um pouco mais de conforto. Essa é uma das faixas, nosso cinegrafista Isael Alves vai mostrar aqui do outro lado, que também tem uma outra faixa onde fica justamente as duas outras plataformas, 03 e 04. Quem circula pela área central da cidade já vem percebendo justamente as mudanças promovidas. Eu vou conversar com esse amigo aqui, o senhor faz uso do transporte público da capital. Ficou bacana, né? Bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que foi muito confortável, que o passageiro levava chuva, era um desconforto. E eu achei o pessoal em estado de parabéns, porque é um terminal com nova estrutura, bem organizado. E estava precisando, né? Está todo mundo de parabéns. O senhor já está ansioso pra vir esperar o ônibus aqui? Não, eu estou indo para o método. Ah, mas logo, logo vai fazer o ônibus? Ah, bem, com certeza. O meu nome do senhor? José Newton. José, obrigado pela participação. Ótimo dia pro senhor. Como eu vinha falando, João, por enquanto ali só tem um caramelo, dois, na verdade, fazendo a segurança aqui da nova plataforma. Mas logo mais, a partir das sete e meia da manhã, os ônibus que circulam por João Pessoa, ou seja, 67 linhas, mais da metade das linhas que circulam por toda João Pessoa, já começam a operar, a receber os passageiros, a embarcar e desembarcar quem circula por aqui. Então, ainda tem ali alguns trabalhadores fazendo alguns pequenos ajustes, né? Ainda fazendo alguns reparos. E na prática, o que mudou foi justamente que a área coberta foi ampliada. Antes era 209 metros quadrados e agora são 640 metros quadrados. Foram instalados também bancos em alvenaria, totalizando 64 metros lineares deste tipo de equipamento, por quatro pontos distintos entre as plataformas de embarque e desembarque. Houve também, João, a restribuição de 67 linhas de ônibus de forma estratégica para formar a operação do transporte público, aí pretendendo trazer mais agilidade e eficiência e atendendo a um público estimado de 120 mil pessoas. Os espaços dos antigos abrigos deram lugar para as estruturas com grandes cobertas interligadas entre as duas plataformas. Além disso, a malha asfáltica também foi renovada, assim como a sinalização viária. Outro aspecto importante que a gente observa aqui é justamente a comunicação visual, que trará mais orientação para as pessoas e visitantes do local. Esse terminal, ele será inaugurado, como eu disse agora há pouquinho, a partir das 7h30 da manhã, com a presença de autoridades, de políticos e, obviamente, também da população que vem prestigiar essa inauguração. Por enquanto, antes das 7h30 da manhã, os embarques e desembarques ainda estão acontecendo naquela estrutura de tendas, que a gente vinha mostrando, aquela estrutura improvisada. Mas, às 7h30 da manhã, esse novo espaço já será inaugurado e pouco mais de 120 mil pessoas devem sentir os impactos positivos das mudanças. João. E esse povo todo que passa por aí todos os dias, o Carlos falou aqui, cerca de 120 mil pessoas, esse povo todo agradece demais uma estrutura como essa agora, para proteger do sol, para proteger da chuva, mais conforto também e melhor ainda também para os motoristas, que agora tem um espaço ali mais adequado para poder circular. E tudo com informação, você vê aqui, os painéis ali, indicando a plataforma, os números também dos coletivos. Obrigado, Carlos Daniel, valeu pelas informações, viu?